O que é o O2? É o Easy Life, bem-vindo ao show, espero que tenham um ótimo tempo. Este é Pockets, vamos! Ok, eles já conseguem meter vídeos no modo Kiritis, também vais poder fazer publicidade da parte do canal. Estão exportados? É só para quantas tuas. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, é a mesma coisa que o água. Ela tem que ver, cara. E não sei o que é! O que é o Zoro? É o Zoro! É que não importa o sofá que eu estou a ver! Onde é o Zoro? Vai, isso é lindo! Kiss me! O que é o? O que é ele? Isso é ótimo! É o que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo? Se inscreva no canal! Existe no canal! Deve ser que se espira o sol! Meu pocket! Eu quero dizer que... O que é que está acontecendo? 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 Não! Eu sou a swagatina! Eu já sou a swagatina! O que é que tu vais arranhar agora, pá? O que é que é isso? Estou a ser observado pelo peixe! Vamos esconder aqui! O que é que é que é que é que é a swagatina? Não, não! Não quero a swagatina! Eu não quero a swagatina! Eu sou merda! Eu não quero a swagatina! Sou uma Totoo Ninja! Oh! Que giro! Ah! Isto agora é para inserir vídeos no Criativos. Só pode! É para entrar aqui... ooooh oooh FLOOÊ THÃO Você não sabia o Néstor Você não sabia o Néstor Você não sabia o Néstor O Néstor O Néstor Aí essa amarela me xixi. Isso pode ser me xixi. Me caderno. Ok, eu não consigo. Me caderno a gente faz leção. Ela disse, Eu realmente tive um bom dia. Eu realmente tive um bom dia. Ok. Vamos fazer isso. Um bom dia. Vamos lá, vamos lá. Oh meu Deus, oh meu Deus, o que é isso? Oh, jump! Oh meu Deus, o que é isso? Oh meu Deus, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Let's pretend it's always like this, let's get rich, live like kings, let's get red like lobsters, 5 to 50 on my skin, fighting off the monsters, could pretend it's always like this, and let's collect some pretty pictures. I thought you said you left the ocean, and we were standing at the shore, you didn't even dig tears, and I can't believe it just took care. Oh my God, let's go guys. I thought you said you loved the ocean, when we were standing at the shore, you didn't even dig tears, and I can't believe it just took care. I thought you said you loved the ocean, why do you think you loved the ocean, why do you think you were standing at the shore, you didn't even dig tears, and I can't believe it just took care. I thought you loved the ocean, why do you think you were standing at the shore, you didn't even dig tears, and I can't believe it just took care. I thought you said you loved the ocean When we were standing at the shore You didn't even dip your toes in my company I just took your hand I thought you said you loved the ocean Wee-hee Skeletons Oh yeah I've been going out of my mind Cause you're giving me way too much Adrenaline, hold the line I heard a little bump tonight Yeah, yeah Well, though it's good on paper On occasion we collide, we collide I'm finding it hard to pass the time Without you You spell it all out In black and white I'm down You got something dark that I like But I can't quite put my pick on it Got a good appetite Life for a bad reputation But I don't want to be just another one of your skeletons Six feet deep like Could have been so sweet Skeletons Fasten your seatbelts Call the police when I start to believe it Skeletons Everybody round here Skeletons Everybody round here Skeletons One at a time One at a time They all will be Because close to your chest You tell me that it's all for the best Just rumours From losers What I don't know Can't hurt me, I guess I feel the need to question your past Like how many exes you've had Our futures will call Lutra But we never trust the weather forecast I'm finding it hard to pass the time Without you You spell it all out in black and white I'm down You got something dark that I like But I can't quite put my pick on it Got a good appetite for a bad reputation But I don't want to be just another one of your skeletons Six feet deep like Skeletons Could have been so sweet Skeletons Fasten your seatbelts Call the police when I start to believe it Skeletons And everybody round here Skeletons Everybody round here Skeletons One at a time They all appear But I don't want to be just another one of your skeletons Cause you're six feet deep like We could have been so sweet Better pass than your seatbelts Call the police when I start to believe it And everybody round here And everybody round here And everybody round here Próximo dia. 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 Eu vou ficar um pouco mais rápido Eu vou ficar um pouco mais rápido Eu nunca fui tão cansado E, gente, eu não me sinto bem bem Mas não tem nada que você se preocupa Oh, oh Não tem nada que você se preocupa Oh, oh E é tudo um pouco Fim até que alguém Fim 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 Se inscreva no canal. 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 Thank you for simmer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.